Olha o tamanho do pacu, dá uma olhada não, dá uma olhada nisso aqui gente Que nós tiramos Ajudei ele aí ó Dá mais de 50kg Dá mais Olha isso, vamos tirar ele aqui fora pra nós filmar Ajuda ele lá Pega no gancho Numa linha 0,30 Numa linha 0,30 Irmãos Não tem como soltar ele porque machucou Não vai dar pra soltar Machucou muito o peixe Dá mais de 60kg esse peixe Ele dá 60kg Deita do lado dele aqui Esqueci o nome Alexandre, deita do lado dele Olha o tamanho do peixe irmão Quanto semelho Alexandre? 1,73 1,73, dá uma olhada irmão Esse peixe tem aproximadamente 1,20m Olha o tamanho do peixe Olha o Tomé aí Tomé ajudou a ganchar Maurílio tá aqui também Olha a varinha que pegou Olha aqui irmão Olha a linha Linha 0,30 Olha aqui Olha o anzol Vamos ver o anzol Olha o tamanho do anzolzinho chinu Não, isso é coisa de pescador Isso é coisa de pescador irmão Nossa Dá um joia aí Alexandre Beleza? Boa Olha a caixa de moto Olha isso aí Não, eu tô falando Obrigado.